Essa menina livre que Deus chamou Essa mulher de sol que se deu a mão Essa viola amiga que harmonizou guerra e liberdade Essa bruxa solta pela cidade não vai partir Não vai morrer Essa verdade santa que fez igual O coração e a carne e o bem e o mal Essa paixão de vidro que abre o peito de quem sofria Que abre a flor para o que não sabia não vai secar Não vai calar E esses amantes livres que já nasceram Vão ser iguais no amor Homens e mulheres Vão ser o mesmo barco no mesmo chão A mesma porta aberta com a mesma mão Lá fora a mesma chance e o mesmo perdão E que da tua boca não saia mais O que faz dois amantes Dois desiguais E que na tua boca não entre mais essa diferença Que faz culpado da companheira Que vem somar Que vem somar E vem amar E essa menina livre Que Deus chamou Essa mulher de somar E se deu amor Essa viola mica Que harmonizou guerra e liberdade Essa bruxa solta pela cidade Que não vai partir Não vai morrer Vai viver no amor Chega da mulher Amém Amém